Estou prontinha e arranjada A minha mãe quando me viu Andou para trás e caiu Estou linda à barraqueira É só cantigas ao fado Sem de cor e saltear Nem foste à cama à alberqueira A mãe me siga vestida nem dormi Bateu-me o sol na cara O dia chama por mim Ninguém cala, volvada Sou perdida à alberqueira e não me rala O que eu quero é esta vida Amanheci já vestida nem dormi Bateu-me o sol na cara O dia chama por mim Ninguém cala, volvada Sou perdida à alberqueira e não me rala O que eu quero é esta vida Alberqueira Estou prontinha e arranjada Oh, para mim estou de fruada Amiga, sou-me santo É importante mexer Alto lá e para o bar Mandei vir dos índios Em a mãe que o ano me viu Andou para trás e caiu Estás tão linda à barraqueira É só cantigas ao fado Sem de cor e saltear Nem foste à cama à alberqueira Amanheci já vestida nem dormi Bateu-me o sol na cara O dia chama por mim Ninguém cala, volvada Sou perdida à alberqueira e não me rala O que eu quero é esta vida Amanheci já vestida nem dormi Bateu-me o sol na cara O dia chama por mim Ninguém cala, volvada Sou perdida à alberqueira e não me rala O que eu quero é esta vida Amanheci já vestida nem dormi Bateu-me o sol na cara O dia chama por mim Ninguém cala, volvada Sou perdida à alberqueira e não me rala O que eu quero é esta vida Amanheci já vestida nem dormi Bateu-me o sol na cara O dia chama por mim Ninguém cala, volvada Sou perdida à alberqueira e não me rala O que eu quero é esta vida Ah, bonitinhas, empratantes Sofrem, alberqueiras Isto é que é um fato que eu tenho com esta gente Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia em te, faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdez e nascer Tens o blog do Carnaval